Finalmente o Xiaomi Watch S1 Pro é oficial e neste vídeo vais ficar a saber tudo acerca deste novo smartwatch. Para começar, este é muito provavelmente o smartwatch mais premium que a Xiaomi já lançou até hoje. E existem aqui muitas funcionalidades super interessantes, já para não falar da qualidade de construção. O Watch S1 Pro é um relógio redondo de 46mm com a moldura construída em aço inoxidável, enquanto que a parte inferior é construída em cerâmica e proteção em safira. A moldura encolhou um pouco relativamente aos seus antecessores, ou seja, encontramos uns bezels mais pequenos, o que fazem com que o seu ecrã seja de 1.47 polegadas. Uma boa evolução face aos modelos anteriores S1 e S1 Active que têm um ecrã com 1.43 polegadas. Além disso, podemos contar com um brilho máximo de 600 nits, o que para um smartwatch é sem dúvida impressionante. Na lateral encontramos a sua coroa digital e mais embaixo da coroa encontramos um botão bastante discreto. É também na parte de lado onde encontramos o seu microfone e o seu altifalante para podermos ouvir música ou para poder atender ao efeito às chamadas telefónicas diretamente no smartwatch. O S1 Pro conta ainda com os sensores mais utilizados, sensor de batimentos cardíacos, sensor de SPO2 para medir os níveis de oxigenação no sangue e ainda é capaz de rastrear padrões de sono e controlar os níveis de stress. E ainda um sensor que consegue medir a temperatura corporal. Além disso, ainda possui mais de 100 modos de desporto e ainda tem 10 modos de corrida guiados por voz em tempo real, o que é realmente inovador. Podemos ainda contar com a norma de certificação 5ATM, o que significa que o Watch S1 Pro é à prova de água até 50 metros de profundidade. A sua bateria de 500 mAh irá conseguir energia suficiente para o S1 Pro aguentar até 14 dias de utilização com uso normal, o que é impressionante para um smartwatch destes. A marca ainda afirma que são necessários apenas 10 minutos de carregamento para que este smartwatch consiga aguentar até 2 dias de utilização. E para carregar a bateria na totalidade são necessários 85 minutos e tudo isto via carregamento wireless. No coração deste smartwatch encontramos ainda um poderoso processador de 12 nanómetros que a Xiaomi não especificou a marca. O sistema operativo é o MIUI Watch, que além dos benefícios por ser um sistema proprietário da Xiaomi, ainda tem a particularidade de ser compatível com aplicações de terceiros, como por exemplo o NetEase Music e o Baidu Maps. Veremos é se estas funcionalidades funcionarão fora da China, aí é que eu já tenho algumas dúvidas, mas nunca se sabe. Relativamente à conectividade, encontramos a norma Bluetooth 5.2, Wi-Fi e NFC, mas lá está, teremos que esperar por uma suposta versão global que ainda não sabemos se vai ser anunciada para percebermos se o NFC vai ser utilizável fora da China. Além disto tudo, encontramos claro um GPS de dupla frequência, portanto podemos contar aqui com uma excelente precisão a nível de localização. O Watch S1 Pro foi lançado no mercado chinês e custou o equivalente a 215€, mas existe ainda uma segunda versão mais cara, em aço inoxidável preto, por 229€. E existirão 3 opções de cores. Infelizmente ainda não sabemos se a Xiaomi irá disponibilizar o Watch S1 Pro a nível global, mas é só vocês estarem aqui atentos ao canal, que assim que eu tiver novidades vocês vão ser os primeiros a saber. E tu, o que é que achaste do Xiaomi Watch S1 Pro? O que é que mais gostaste e o que é que menos gostaste? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida, é só deixar-os aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.